O que vai determinar o valor do seu trabalho não é quanto você gasta, não é quanto você gastou para estudar, porque às vezes o pessoal fala assim, ah é, tem que levar em consideração água, luz, quanto eu gasto disso, quanto eu gasto daquilo, no preço da minha faculdade, ninguém quer saber nada disso. Então, seja bem-vindo a nossa live, para quem não me conhece, meu nome é Diego, eu sou ilustrador com essa parte, trabalho como senior com essa parte aqui na Ubisoft Suécia, faço essas lives para minha esposa Mariana, que também é artista de concept de ilustração, para fazer análise de trabalho, compartilhar conhecimento, responder as suas dúvidas. Esse aqui é o nosso site, dá uma olhada aí, Black Fox Workshop, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz. Esse aqui é o nosso Instagram, Black Fox ST, dá uma olhada, não esquece de olhar o IGTV. Esse aqui é o meu artstation, para quem quiser acompanhar o meu trabalho. O artstation da Mari, para quem quiser acompanhar o trabalho dela. Instagram da Mari, quem quiser trocar uma ideia com ela, seguir lá por aqui. Pelo Instagram fica bem mais fácil para a gente conversar com a galera que vê os stories. Esse aqui é o meu Instagram também, segue lá. E esse é o nosso grupo de estudos abertos, é um grupo para quem é aluno, para quem não é aluno. E aqui a gente compartilha briefings como esse, que estão rolando com o objetivo de te ajudar a montar um portfólio épico, aumentando as suas chances de contratação, e te levando a construir um portfólio direcionado para aquilo que as empresas precisam. Para quem está chegando no grupo, seja bem-vindo. Aqui é um local para você postar trabalho, dar feedback, receber feedback. Por favor, não poste esse tipo de coisa no grupo. Então, isso aí é o que acontece com a galera que posta parada muito nada a ver. Eu vou bloquear, remover e apagar as postagens pelos últimos sete dias. Se você postar uma parada só um pouco nada a ver, eu vou simplesmente deletar o post. Olha lá, pão, vivo de novo, kkkk. Mas, galera, tirando isso daí, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que está vindo aí na primeira live, bora montar um portfólio incrível. O Eldren está perguntando, vocês costumam indicar alunos ou amigos para esses trabalhos que vocês não conseguem pegar por já estarem com a rotina cheia? Então, indiquei um aluno lá para a CD Prod, para uma vaga presencial lá, permanente. O cara fez, mandou benzão. Mas ele não podia se mudar na época, pedir o tempo. Essa é a minha opinião, né? Da parada lá, acabou não rolando. E para a frila também. Quando a galera está no nível, a gente passa assim. E, às vezes, a gente pega o trabalho e dirige o aluno, né? Contrata o aluno e a gente faz a parte de direção de arte. Mas aí depende da nossa agenda também, de várias coisas. Várias coisas estão. O Arthur está falando aqui. Só queria comentar que melhorei bastante a minha feiticeira depois da aula de photobashing de ontem. Ah, que maneiro. Foi bem legal. Olha, Alan está aí, Alan? Alan Leal. Ele está sim, pelo menos estava mais cedo. Beleza, eu vou falar de qualquer forma. Se ele, às vezes, deu uma saída e depois ele volta. Olha, ele está aqui sim. Oi, estou aqui. Fala aí, Alan. Eu peguei aqui a sua feiticeira. Eu dei uma olhada nela quando você postou antes, né? Sem o cenário. Sem o cenário estava funcionando melhor, tá? Tem muita coisa para integrar de cor no cenário aqui, tá? Então, na dúvida, deixa com fundo abstrato, igual esse outro aqui da Alan. Vamos lá, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. O que você pode fazer para integrar. O ideal é que você vá ajustando conforme você for trazendo, tá? A fotografia para cá. E, se for mostrar um cenário, tem que estar relacionado com o clima, né? Do personagem. Tudo ali tem que estar ligado. Então, as cores estão muito alegres para esse tipo de personagem. A minha sugestão para você aqui seria continuar sem cenário mesmo. Foca em avançar o personagem e passa o rodo no cenário por enquanto. A gente vai entrar em várias questões que são mais ligadas à ilustração, tá? O concepto ideal é você só indicar o cenário. Ele falou, ah, tá. Ele falou, ah, tá. Eu até gosto de fazer uns fundos mais abstratos mesmo. Que ótimo. Ele falou, é, tá muito colorido. Deve ser por isso que tá me incomodando. Já desmutei, Daniel. Valeu por avisar. Ou não? Que eu ainda tô falando aqui. Não, não. Tô ouvindo, tô ouvindo. Você tá ouvindo? Tô ouvindo. Mariana, você muta sempre no... Eu muto sempre na tela. Era isso? Era, porque aí fica um sinal, né? Você vê quando tá mutado. Não, não. Não necessariamente. Fica o microfone cortadinho. Tadinho. Sim, se eu estiver olhando pro microfone. Ah, tá. Deixa eu ver se eu acho a tua antiga, cara. Já tá acessinado. Eu vou apagar isso aqui. Eu procuro aqui, se eu achar, eu te aviso. Tá? Ó, o photobast que você fez no personagem, tá legal, tá? O personagem não tá, não. Mas o personagem tá amarradinho. Assim que eu conseguir recortar ela, eu vou te orientar aí como continuar. Tá? Tô soltando aqui de forma meio grosseira mesmo, mas só o suficiente pra dar o feedback. Tô soltando aqui de forma meio grosseira mesmo, mas só o suficiente pra dar o feedback. Achei aqui, Diego. Vou te mandar. Não, não. Acho que não foi esse. Peraí. De qualquer forma, a barra daí. Beleza. Então, a primeira coisa aí é enquadrar legal, tá? O tamanho dela, o tamanho do espaço. Não deixa sobrando muita tela, não. Só tirar um pouco aqui. Ótimo. Coisas, alterações que eu gostaria de ver, tá? Uma boa silhueta pra coroa. O cabelo dela também ia te saturar. Mandar um cabelo branco, manda um cabelo branco, né? É azulado, né? Eu acho que o cabelo branco cai bem também. Só não sei, cara, se eu continuaria nesse mesmo formato do cabelo aqui, né? O cara da peruca que a modelo usou. A gente tem que mexer na fotografia, tem que fazer com a postura ativa, tá? Passando o rosto no que tiver que passar. Caramba, ficou faltando um pedação aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Eles estão todos com o pixelado em cima. Então, agora, se abrir a perna, aí sim, cabe jogar para cá por conta do espaço negativo. Eu acho que o cetro aqui está muito perto do joelho agora, então eu vou dar uma olhadinha aí para cá. Então, a primeira eu estou só indicando. O Eduardo aqui. Diego, tem uma arte sua do Wendt, que a maga está atacando um soldado que é a sua cara. Qual que é? Qual que é? É um que o soldado está ajoelhado? Deixa eu mostrar aqui. Tenho que mostrar. Eu lembro, comentei isso aqui uma vez, tinha um rapaz que trabalhava de freelancer, levar no Wendt. Ele mandava o arquivo aberto, né? Obviamente. Uma vez tinha uma colega lá fuçando o arquivo dele, foi tirando as camadas e no final era o cara pousando lá embaixo. Tem uma do Game of Thrones da Mariana que tem a minha cara dela. É? Tem um botão com a minha cara. Na verdade, tem duas do Game of Thrones que tem a minha cara. Ele falou que tem uma maga lá com pergaminho na saia. Ai, aprendi lá, Pico. Olha essa daqui. Essa daqui foi a versão final. Eu fiz um bilhão de versões dessa daqui. Eu achei na internet, não sei nem como foi parar, mas achei um whip de uma outra versão. E essa daqui, esse cara aqui sou eu. é a foto isso aqui. Nem pintei por cima ainda. Como eu falei, era um whip, né? Eu não sei como isso vazou, mas achei na internet. Eu falei, caramba, como é que acharam como é que acharam um whip meu lá? É aquilo. Não vai achar, né? Eu não vou achar na internet uma pose do jeito que eu quero, entendeu? Tem que posar, não tem jeito. Isso aí. Ou contrata um modelo, né? contrata um modelo, então, pô. Falando, eu acho que esse cetro aqui merece um carinho maior, tá? Eu procuraria, eu tenho que gastar um tempo aí para achar um design legal que combine com o restante do concept, tá? Eu tentaria rimar ele com a coroa ali, tá? Vou dar umas paradas mais pontudas aqui. com relação à cor também, achei que a cor dele meio fora, tá? Na dúvida, faz com variação do preto que vai encaixar. Tô, sabe? eu vou... Vamos lá. Essa bola de magia aqui, parece uma bola física que ela está segurando, tá? Eu certamente a substituí por uma bola de magia mesmo. Vamos lá. A partir daí, você tira a magia verde dela. E aí você faz os testes de design para ver a direção que você tem que levar a magia. Aqui eu também sinto falta de um cinto, tá? Também daria um cinto nela. Cinto é bom, cara, divide direitinho. Ela está aqui com essa tanga aqui de cintura alta, tá? Está abrindo o umbigo aqui. Aí você joga o cinto na altura da cintura velha. Eu acho essas presilhas muito contemporâneas, tá? Fique esperto aí. Essa parte aqui do peito também acho muito contemporânea. Procura as referências lá de espartilho. Eu não sou fã da parada de cintura alta, não. O que seria? Não usaria duas magias, não, tá? Pra uma não competir com a outra. Mas eu pensaria em passar o rodo do cetro também. Se eu não atrapalhar. Só botar a mão dela pra baixo ali que acabou. Talvez com a daga aqui, deixa eu ver. Eu acho que aqui começa a andar, tá? Eu cortei ela todinha pra mexer na variação do background de cobritura. Olha aí. Olha aí. Então, eu acho que esse aqui é um caminho legal pra você levar o trabalho. Eu vou dar um print se quiser. Eu vou dar um print se quiser. Alguma coisa, Mariana, que você mudaria daqui? É o quê, Tiago? É, essa aqui são as minhas sugestões. Você mudaria alguma outra coisa? Antes de passar pra outra. Não, não mudaria não. Tá isso, Alain. Dá o print aí, cara. Eu vou mostrar aqui da onde a gente veio. A parada já fica bem mais armadinha. Então, é isso, pessoal. A gente vai responder pergunta aqui. Mano, quando eu crescer, quero ser igual a esses dois que trabalham massa de vocês, Maridinho. Valeu. Falou, Tiago. Obrigado. Gabriel. Olá, gostaria de tirar uma dúvida a respeito do preço de uma ilustração e como eu posso definir o preço das minhas ilustrações. Ontem eu abri comissões por 5 dólares cada arte. Então, vamos lá. Todo mundo sempre pergunta e é o seguinte, você deve cobrar o máximo que você puder. Acabou. Esse é o preço, entendeu? O que vai determinar o valor do seu trabalho não é quanto você gasta, não é quanto você gastou pra estudar. Porque, às vezes, o pessoal fala assim, ah, é, tem que levar em consideração água, luz, quanto eu gasto disso, quanto eu gasto daquilo, no preço da minha faculdade. Ninguém quer saber nada disso. A única coisa que o pessoal quer saber é quanto dinheiro eu posso fazer com essa ilustração, quantos problemas essa ilustração resolve pra minha empresa e qual o nível de problema esse concept, essa ilustração vai resolver. Então, é isso que vai determinar o valor da sua ilustração. E quem bate o martelo é o mercado. Acabou. Você tá cobrando quanto? 5 ilustrações, 5 dólares. Amanhã você cobra 20. Continuar pagando, depois você vai cobrar 50. Começaram pagando, você vai cobrar 200. Continuar pagando, você vai cobrar 300. Vai subindo até não pagarem mais. Tá? E quem vai dizer quanto a sua ilustração vale é o mercado. Porque é aquilo. A gente sempre fala, ninguém se importa com os seus esforços, só com os seus resultados. Tá? Então, ninguém tá nem aí se você gasta, se você precisa de um assínio. Gastou tanto no assintiq pra fazer a ilustração, quanto você paga de aluguel. Nada disso importa. A única coisa que importa é quanto de problemas o seu trabalho resolve. E isso determina o valor dele no mercado. Você cobra o máximo que você puder. A partir do momento que alguém falar, eu aceito, eu pago. O mercado provou que o seu trabalho vale aquilo. Enquanto as pessoas não estiverem pagando, o seu trabalho ainda não vale aquilo. E pronto. É assim que você dá o preço da ilustração. O Rolanda falando aqui. Valeu! Fiquei muito feliz de conseguir participar pela primeira vez dos desafios com feedback e tudo. Ah! Choro e bola. Choro e bola. Ai. Ó, o Arthur. Pensando no desafio da feiticeira, como se fosse pra um cliente, quantas variações seriam boas pra apresentar? Nossa! Boa pergunta. Então, o mínimo que você tem que apresentar são três. Mas já sabe que três não é suficiente. Se eu fosse cliente, eu não ia querer ter três, tá? Aí, depende do estágio, tá? O estágio inicial, onde você estaria, por exemplo, com uma parada a mais até em preto e branco, né? Umas nove variações seriam uma quantidade boa, tá? Aí, se fosse concept, tá? Lembrando que não dá tanto trabalho assim, porque tá em estágio inicial. Tá em preto e branco ainda. E as coisas estão mais indicadas. Essas variações não são aquelas micro variações do final do processo. Que aí vai dizer... Que vai ser variações de... Ah, deixa eu ir pra lá. Não tô mais compartilhando. Não são aquelas variações de... Ah, coroa é mais aqui, ou mais aqui, mais aqui, mais aqui. Ah, ombreira é mais pra cá. São variações grandes, né? Tem variações que o pessoal bota o line-up dos personagens e você fica procurando o que tem de diferente. O que que tem? É tipo o jogo de sete erros. Nesse momento, não. São variações evidentes, tá? O silhueta diferente, o espaço negativo diferente, né? A parte de cima clara, a parte de baixo escuro, o outro invertido. Aí, com essas variações grandes, no início, é bom dar... O cliente gosta de variação, tá? Eu adoro quando o cliente fala assim... Olha, a gente contessa você pra resolver, resolve aí. O que você decidir, tá decidido. A gente vai dar alguma orientação, mas vai ser pouco. Mas, normalmente, a galera quer ver pra decidir, entendeu? Eles querem ter opções. O que é chato, né? Por um lado. Porque... Mas é o que é. Não adianta a gente ficar divagando sobre isso. Então, nove variações no início, na primeira sessão, seria um bom número. Mas, depende de cliente pra cliente, você pode simplesmente perguntar quantas variações você gostaria de ver. Tá? Porque, às vezes, o cara tá com um pouco menos na cabeça. E aí, o número que ele falar, você vai entregar, no mínimo, uma a mais. Tá? O Fernando tá perguntando. Dá pra entrar no mercado de concept, começando a estudar desenho depois dos 25? Porque o nível de entrada parece tão alto. Então, é o nível de qualidade do trabalho, não a idade. A idade não importa. Quando eu tava lá no The Division, tinha uma garota que era júnior com 40 anos. Tudo bem. Mais uma vez, além das pessoas não se importarem com seus esforços, ela também não se importa com a sua idade. A única coisa que interessa é resultado. Então, é isso. Tem um trabalho no nível que resolve o problema do cliente é aquela parada, né? Eu vi um cara falando esses dias sobre jogo de basquete, né? Ele tava tendo uma conversa com o pai dele quando ele... Tava contando a história dele, né? Que ele quase desistiu, o jogador de basquete, ele quase desistiu de jogar profissionalmente. Falou que tinha muita politicagem, né? Dentro do time. Aí, o pai dele perguntou, olha, a galera quando bota o time em campo, eles botam pra jogar, pra ganhar ou não, né? E a resposta é assim, sim, a galera bota o time pra ganhar. Então, se você mostrar que você pode fazer o time ganhar, eles vão colocar você pra jogar. Não interessa qual problema político você tem lá dentro, né? Então, é aquilo. É resultado, né? Se a galera vê que você resolve o problema, o pessoal, traz. Tiago, me lembrando aqui, NBA. É, me deu um branco o nome da liga. Era isso. Ele tinha desistido de jogar na NBA. E aí, o pai dele tava... Por conta dos problemas políticos que ele teve lá no time. E aí, o pai dele tava conversando com ele sobre isso. E aí, jogou, entrou. E é o que é. Mas é isso aí, galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Prazer estar com vocês aqui. A gente se vê. Manda bala. Tchau, tchau.